Nós vamos abrir esta edição falando sobre as comemorações do 1º de maio, o Dia do Trabalhador. No ABC Paulista foi um domingo de festa e de luta. Um dia de encontros, muita música e uma certeza. O golpe em andamento no país contra a democracia é um movimento para acabar com a maioria dos direitos conquistados pela classe trabalhadora. Algumas das lideranças históricas nascidas no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC participaram da Missa do Trabalhador na Igreja Matriz de São Bernardo. Para eles, mais que celebrar os direitos conquistados, o momento é de reorganizar os trabalhadores na defesa contra o golpe de Estado em marcha. É motivo de muita preocupação e os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil inteiro têm que estar atentos e mobilizados para rechaçar qualquer aventura que venha cortar direitos. Prefeito de São Bernardo, ex-presidente da CUT e ministro do trabalho no governo Lula, Luiz Marinho cobrou isenção e serenidade do Poder Judiciário. Comprovadamente, não há crime que justifique a instalação do processo de impeachment. Portanto, o Supremo terá a obrigação constitucional de adentrar ao mérito do debate e tomada de posicionamento para preservar direitos constitucionais e para preservar a desnormalidade constitucional do país. Deputado federal no quarto mandato, Vicentinho ainda crê que no Senado as pedaladas do governo Dilma não terão força como crime de responsabilidade configurado. Pedaladas que foram feitas por vários governadores. Pedalada é antecipar dinheiro ou atrasar e operar com os bancos para resolver pagamentos legais. Não tem problema nenhum quando a previsão não é atendida. O relator Anastasia é um dos governadores que mais pedaladas fez, como governador de Minas Gerais. Então, se houver esse equilíbrio no Senado e pelos números, ainda não existe número para caçar a presença Dilma, a gente, quem sabe, pode impedir. No início da tarde, um grupo de trabalhadores seguiu em marcha pela democracia até a concentração do ato principal, a cinco quilômetros da matriz. Os artistas deram tom de festa a um dos períodos que os sindicalistas consideram dos mais delicados desde o fim da ditadura, em 1985. Esse pessoal que está praticando o golpe, eles pensam em retirar de direitos os trabalhadores, em privatizações, numa série de coisas que podem se prejudicar à classe trabalhadora. Então, é um momento de reflexão, que os trabalhadores, mais do que pensarem, eles têm que se preparar para um processo de luta muito intenso esse ano e o tempo que for necessário. Precisão resistir à altura que esse golpe vai chegar à classe trabalhadora, vai chegar à CLT, vai chegar à Constituição Brasileira. E isso prejudica o jovem, prejudica o trabalhador da periferia e das fábricas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.